Minha terra tem palmeiras, dunas brancas cachoeiras, tem beleza em toda parte, e a melhor das brincadeiras, a maior festa do mundo, é o nosso em São João, no Maranhão, alegria maior não há, é quadrilha, é pumba, meu boi, tambor de fiola e tatuaria. Até o brilho dessas cores, são estrelas que descem do céu, vem bailar ao som da poesia, agitando as fitas do meu chapéu, o Maranhão é um estado de festa, dando viva São João, viva São João, viva São João. São João do Maranhão, o maior São João do mundo.